Oi pessoal! Olá papai, vamos ver o vídeo de novo! Oi pessoal! Eu vou transformar! Tem pernilongo aqui? Peraí, filha, devagar! Mãe lá atrás, Sofia aqui na frente... Não, não, aí não é? É reto! Olha só, foto, foto! Mamãe está cansada! Pra cá, filho! Acho que não é aí não! Pra cá! Não, não, não é pra cá não! Não, é ali, ali! Aqui é! É aqui! Eba! É ali, dava também! Pra cá! Achamos! Só, só, achamos, dá uma mãozinha aqui! Ê, achamos a saída! Ê, pessoal! Ê, achamos! Ê, achamos! Uau! Achamos! Finalmente! Depois de quanto tempo? Acho que deu uns 7 minutos! E o mapa! O mapa! Acho que deu uns 7 minutos de labirinto! Foi isso? Tem que passar o labirinto de novo! Não! Agora a gente vai aqui por fora, ó! Você achou que a gente teria que passar o labirinto de novo? Sério? Não! Não! Sim, achamos a saída! Ah, velho! Carma! Tem tanta coisa pra fazer ainda! Eita! Por que não quer saber de mato, mãe? Não é mato! É jardim! Olha aí, ó! Tudo bem! Bem certinho! Bem feitinho! Gostou? Tchau! Caramba! Eu não quero ir pra você! Eu acho que não é! Eu quero ir pra cidade! Você tem que comprar um negócio pra lavar uma banira! A Sofia! É? A casa da árvore e a filha! Gostou? Gostou? Vou dar uma olhadinha aqui! Gostou que eu tiver em um greco só! Eu quero a mamãe! Tá bom! Vai lá então! Gostou velho! Ah! Eu achei que fosse até ali pela mamãe! Gostou? 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 Gostou que eu não bequinho por mas pouquinho! Na época porque ela基本 não poderia olhar pra ela e nghitt loopsING. Gostou bem, que por mais uma boka que tava bando, O que é isso?